Loja do Flamengo, boa tarde. Alô? Alô? Alô, quem fala? Raquel. Quem tá falando aqui é Rafael, tudo bem? Tudo tranquilo. Tô querendo muito passar um recado pro Liedson. Pra quem? Pro jogador Liedson, que cracaço de bola. Hum, olha, aqui é a loja do Flamengo. Tentei falar lá na Gávea, tô tentando ligar lá já tem uns dias já, não consigo, não consigo. Hugo, o que que tá acontecendo? Acho que tá cortado o telefone, né? Olha só, tu tá ligando na loja, tem que ligar lá na sede. Dá um recado pro Liedson pra mim, por favor? Hum, fala que o Rafael ligou e falou pra ele não assinar, porque se os caras não tão pagando a conta de telefone, imagina o salário do jogador, né? Tchau. 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 Tchau.